em que você tomou a decisão de suspender o jogo. Certo, boa noite a todos. Então, a partida, a partir do momento que a gente vê que a integridade física dos jogadores está comprometida e não está tendo possibilidade de ter o futebol, né? A gente resolveu suspender a partida pela forte chuva e que teve muitas poças de água no campo, impossibilitando o futebol. O Clériston até nos revelou que logo ali no primeiro lance do jogo, ele já te chamou. O que te levou a falar, agora eu tenho que intervir? Sim, é porque a gente já iniciou o jogo porque a chuva já tinha dado uma amenizada, né? Então, como o campo tem uma boa drenagem, né? Se às vezes a chuva tivesse diminuído, então, com certeza, no decorrer do jogo iria ter a drenagem no campo, a gente poderia dar sequência no jogo. Mas como a chuva continuou, teve uma forte chuva, então, impossibilitou da partida continuar. Ô, Breno, existe a possibilidade de você esperar mais meia hora, mais quarenta minutos para tentar continuar a partida ainda hoje? Sim, hoje ela já foi suspensa, né? A gente aguardou uns quarenta minutos, né? A gente fez o teste lá no campo, lá, com a bola rolando e foi inviável, né? A bola não rolava. Então, a gente resolveu suspender por hoje. E aí ficou decidido que vai ser amanhã, às dezesseis horas. Eu acabei perdendo a primeira resposta, se você puder repetir, assim, o que que te levou a adiar o jogo? Ah, sim. Então, a questão que a gente preza pela integridade física dos atletas, né? Então, como a forte chuva, eu não estava tendo o futebol, né? A bola não estava rolando, então, poderia causar algum dano, alguma lesão para os atletas. Então, a gente resolveu suspender. Esse, então, Breno Souza. Ótimo, Felipe! O árbitro da partida, né, Juliano? Explicando pra gente.